O que é isso? 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 O que é essa? O que é isso? O que é isso? salvou, folhou, trouxé por uma bíblia em pé vamos descer perfora a igreja perfora a igreja perfora o vascaim aqui perfora-se por rosto perfora-se por furinense perfora-se aqui por botafogo acabou os times graças a Deus mandei a Tereza mesmo mandei a Tereza, verdade quem vai gritar? quem aqui torce pro Bangu quem torce pro Bangu quem torce pro Flamengo aqui? 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 olha só foi olha só sai do chão segura segura não bota não essa aqui é nova eu não posso pro Flamengo pro Flamengo nem pro Vaz o meu time é botafogo botafogo no dia o meu time é botafogo mas eu sou o meu time é botafogo botafogo no dia mas eu sou o MCGV e aqui profetiza o Senhor é meu pastor e nada me faltará mas eu sou o MCGV e aqui profetiza e o Senhor é meu pastor e nada me faltará está aqui nos vale o seco de uma árvore qualquer onde ninguém jamais não pudesse imaginar mas tu é de um criador sei o amor a lutar vem dançar olhai, olhai, olhai todos me esqueceram aonde? mas tu é mas o Senhor é nosso Deus o estéril é pra tudo para a nossa todo mundo vai para a nossa alegria vai todo mundo vai para a nossa alegria vai lá vai deixa eu passar o trezinho de Jeová o trezinho de Jeová o trezinho de Jeová o trezinho de Jeová deixa eu passar o trezinho de Jeová vai deixar eu passar o trezinho de Jeová estátua vai devagar o que eu gosto do MCGV que levanta a mão você agora vai assim mais cinco minutos pastor. Assim eu vou embora, vai. Quem é que eu vou embora aqui? Dá-me de orar a Deus. Tem gente que eu vou embora. Meu Deus. Quem é que eu fico? Aleluia. Divisa de fogo, varal de guerra. Ele é o seu atalho. Ele é o seu atalho. Ele é o seu atalho. Oi, divisa de fogo, varal de guerra. Ele é o seu atalho. Ele é o seu atalho. O seu atalho agora. Abra seu atalho. Abra seu atalho. E eu vou embora. Você vai se embora. Não cheguei agora. Abra sua atalho. Abra seu atalho. E eu vou embora. Mas hoje em dia eu vou dar Deus. Estou fazendo o meu papel. Se está tendo festa aqui, também tem festa. Você vai gostar. Deixa eu ir pra cá. De uma forma diferente. Deixa eu ir pra lá. Deixa eu ir pra cá. De uma forma diferente. Oi, vim pra frente. Vai. A gente vai embora. Cadê? Essa é a voz, hein? Jooo! Pelo menos na parte. Pelo Deus, que que é isso? Cadê? 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 Oh Eu vou embora assim, ó Eu vou embora melhor do que vocês Assim, ó Levanta a mão pro céu Tá chovendo aí, gente? Fala assim, Deus Vai chover mais Lá na minha cidade Lá na minha cidade Em nome de Jesus Profetizamos Mais alto Profetizamos Que a nossa juventude É de Jesus É de Jesus Tá bom? É de Jesus A verdade é de Jesus É de Jesus É de Jesus Ótimo Ótimo Tchau, tchau.